No Brasil, a gente vive uma imensa contradição. Ao passo que falar de aborto é um grande tabu, esse é um assunto que sempre eclode nas eleições presidenciais. A pergunta sobre se uma candidatura é contra ou a favor do aborto, ela é sempre feita. Mas como a gente não tem um alicerce na conversa pública a respeito desses assuntos, a resposta que qualquer candidatura der a respeito do tema é utilizada pelos seus concorrentes. E com todo respeito à imprensa brasileira, é necessário amadurecer o seu papel nesse debate. Aborto não pode ser um assunto que seja tratado como polêmica, como um espetáculo ou como um caça-like. O aborto clandestino, ilegal, mata as mulheres brasileiras. É disso que a gente está falando. Assim como é impensável perguntar para uma candidatura se deve ou não haver o crime de feminicídio, qual é a sua opinião sobre a existência do crime de feminicídio, já que o Brasil é o quinto país do mundo que mais mata mulheres, Por que a gente pergunta para uma candidatura se ela é contra ou a favor do aborto se o Brasil é um país que tem um milhão de abortos realizados por ano? Isso com base em alguns dados que podem estar, inclusive, subnotificados. Então eu pego um pouco aqui esse gancho, esse espaço, para trazer algumas recomendações de como que a imprensa brasileira pode atuar em prol da vida das mulheres quando o tema é aborto. Bom, primeiro de tudo, é muito importante que esse assunto seja falado ao longo de todos os dias. As mulheres brasileiras não abortam de 4 em 4 anos no calendário eleitoral. As mulheres brasileiras abortam todos os dias. Inclusive, no mundo, a cada 9 minutos, uma mulher morre por conta do aborto clandestino. Então é muito importante que a imprensa brasileira leve em consideração o tamanho desse assunto, a sua prevalência e passe a falar dele todos os dias. Esse assunto, trazido para o cotidiano, é muito importante e aqui eu faço um paralelo com o papel da imprensa no enfrentamento às violências contra a mulher, como a violência doméstica e a importunação sexual. Ter isso pautado diariamente pela imprensa, com certeza, é um fator de redução dos índices de violência e de percepção pelas próprias mulheres das violências que elas enfrentam. E além de incluir esse assunto na pauta, é importante que a imprensa evite a formação de ringues que criam uma falsa simetria entre as posições sobre os assuntos. Então a pergunta correta a ser feita não é se uma candidatura é contra ou a favor do aborto, da prática do aborto. Essa é uma decisão de foro íntimo e personalíssimo de cada mulher. As opiniões alheias não são relevantes. O que é preciso se perguntar é qual é a posição da candidatura a respeito da legalização do aborto. E para isso é fundamental que a imprensa brasileira se baseie em dados formulados pela ciência. Seria com certeza muito revigorante ouvir uma pergunta no sentido o que a sua candidatura pretende fazer para reduzir a internação de 250 mil mulheres por ano por conta do aborto clandestino. Esse é um assunto em que a polemização, em que as falácias precisam ser retiradas da conversa porque a vida das mulheres está em risco. É disso que a gente está falando. Atualmente, a gente teve três pronunciamentos de presidenciáveis a respeito do assunto. Luiz Nácio Lula da Silva disse que o aborto é uma questão de saúde pública e que as madames vão para Paris enquanto as mulheres pobres morrem pelo aborto clandestino. Simone Tebet disse que é contra o aborto, mas afirma que o assunto não pode ser um tabu no país. Já Ciro Gomes desviou um pouco da temática, dizendo que o país tem que falar sobre assuntos mais relevantes, como economia e educação. E aqui me parece, então, que para esse candidato, a sobrevivência das mulheres não é exatamente tão relevante assim. A gente tem dados do Ministério da Saúde que revelam que entre 2008 e 2017, 40.348 mulheres quase morreram por aborto no Brasil. Elas estavam internadas nos hospitais do SUS e quase morreram. E nos diálogos e sabatinas, então, portanto, que as perguntas sejam feitas aos presidenciáveis, aos candidatos, com base na ciência. É muito importante que a imprensa brasileira assuma um papel de compromisso e de aliança com a obtenção desses direitos, porque as mulheres brasileiras estão morrendo pela proibição da realização da interrupção voluntária da gravidez. O que é 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 o que